A outra coisa dos indésios eu achei bem bacana, porque eu já tinha um pouco de experiência, adquiri muito mais, porque quando você convive com mais gente, você já pega mais experiência das outras pessoas e mais informações. Na minha opinião, sempre que eu falo com as meninas, eu acho que elas têm que ter empoderamento, tanto do corpo da elas quanto da atitude. Então elas não podem deixar de ser oprimidas por nenhum homem, ou seja lá qual foi a idade dele. Elas têm que ter autonomia e ter atitude, e não deixar isso empatar na vida. A atitude é ela se posicionar e dizer eu quero desse jeito, e não deixar o homem dominar toda a relação ou todo um futuro pra frente dela, dizer não, você vai fazer do jeito que eu quero. Ela não, eu não vou fazer do jeito que você quer. Vai ter que ser uma balança, os dois andarem iguais, os dois se pesarem iguais, nem um ser mais do que o outro. Quanto mais os jovens adquirem formação, mais eles vão se proteger e vão se cuidar e fazer com consciência. As meninas sempre, tanto falando a gente agora do uso do preservativo, a principal escolha, ou o porquê, quando vai fazer sexo, não usa preservativo, ou quando usa, é por conta da gravidez. A não ser isso, elas não ligam. A gente sempre pergunta o porquê não ligar sem uma DST. Não, porque eu não vou pegar, porque fulano ia bonitinho. Que é uma coisa, aliás, que muita gente, quando a gente leva informação em oficina, a gente não sabe que a ZIC é uma ISP. A gente leva para a ZIC. A gente leva para a ZIC. Tchau.